Diretamente é, Restante Love Fuck Cheguei do trabalho cansado, sempre feliz, nunca desanimado Dei um beijo no rosto da minha mãe, e lasquei logo um abraço Falei pra ela que muda girar, coisas incríveis estavam pra chegar Porque Deus tava do nosso lado e ele nunca ia abandonar Eu quero ser como o Davi, que derrubou os gigantes E me derruba barreira difícil, nunca vou parar em ir adiante Sempre com fé e muita atitude Erei passar de cabeça, erguida sorriso no rosto, invejoso não curte Deixa eles vim tentar parar, que vai voltar de é Eu sou guiado por Deus e brindado de fé Deixa eles vim tentar parar, que vai voltar de é Eu sou guiado por Deus e brindado de fé Deixa eles vim tentar parar, que vai voltar de é Eu sou guiado por Deus e brindado de fé Deixa eles vim tentar parar, que vai voltar de é Eu sou guiado por Deus e brindado de fé Eu sou guiado por Deus e brindado de fé E lasquei logo um abraço Falei pra ela que muda girar Doces incríveis dava pra chegar Porque gostava do nosso lado E ele nunca ia abandonar Eu quero ser como o Daf Que derruba os gigantes E me derruba a barreira difícil Nunca vou parar em ir adiante Sempre com fé e muita atitude Irei passar de cabeça, erguida, sorriso No rosto, invejoso, não curte Deixa eles vim tentar parar Que vai voltar de é Eu sou guiado por Deus E brindado de fé Deixa eles vim tentar parar Que vai voltar de é Eu sou guiado por Deus E brindado de fé Deixa eles vim tentar parar Que vai voltar de é Eu sou guiado por Deus E brindado de fé Deixa eles vim tentar parar Que vai voltar de é Eu sou guiado por Deus, em brindar a tom de fé Diretamente, em brindar a tom de fé Em brindar a tom de fé